Boa tarde, Sr. Presidente, os demais colegas vereadores, quem nos acompanha aqui na plenária, já foram nominados pelos colegas, e também quem nos acompanha em casa e pela internet. Senhores, eu, na manhã de hoje, estive em visita ao CERESTE, que é o Centro de Referência de Saúde Trabalhador. Inclusive, a nossa estrutura aqui, o Centro de Referência de Saúde Trabalhador de Blumenau, é referência para mais de 50 municípios. Essa é mais uma estrutura, e aqui está o Gilberto, que é o coordenador do CERESTE, essa estrutura é uma estrutura que faz parte das políticas de ação do Sistema Único de Saúde, ela não é uma política exclusivamente do município, mas ela vem como orientação do próprio Ministério, que é a questão da saúde do trabalhador. Então, eu queria hoje ressaltar que o importante trabalho, vereador Caminha, que esse grupo de profissionais faz, não só em Blumenau, e o objetivo, inclusive, é principalmente a fiscalização. também se realiza atendimento naquela unidade, principalmente das pessoas que sofrem um acidente de trabalho, acabam afastadas por um determinado período, e aqueles que, muitas vezes, não têm na sua empresa, enfim, a possibilidade de fazer o acompanhamento médico, o Centro de Referência de Saúde Trabalhador também presta essa assistência ao trabalhador que sofreu o acidente, que precisa ficar afastado do trabalho por mais de 15 dias. Então, quero aqui parabenizar toda a equipe, ressaltar aqui e enaltecer mais uma vez o trabalho, principalmente, de fiscalização. E aí, de orientação, vereador Gilson, em mais de 50 municípios aqui da nossa região. E aí, muitas vezes, nós não nos damos conta da dimensão do Sistema Único de Saúde. Isso é SUS. Muitas outras ações passam também desapercebidas e muitas pessoas que acreditam, que têm o seu plano de saúde, acreditam que não fazem uso do Sistema Único. Muito pelo contrário. Eu quero aqui, ao longo também do ano, trazer mais outros exemplos, vereador Silvio Zimmermann, das ações do Sistema Único de Saúde que, muitas vezes, nós não percebemos. A água que nós temos disponível aqui, e quem também utiliza aqui na Câmara, também faz parte do processo do Sistema Único de Saúde, o controle, e existe um programa específico que se chama o Vigiágua. Então, são alguns exemplos que eu queria trazer na tarde hoje. Mais uma vez, aqui, enaltecer a equipe do Seres, que faz um excelente trabalho, e dizer para os colegas que quero aqui trazer ao longo do tempo também mais alguns exemplos do quanto o Sistema Único de Saúde faz parte da nossa vida, no nosso cotidiano. Queria também dizer que estive presente na apresentação das obras e do programa, do cronograma, ou, enfim, das projeções para os novos grandes investimentos aqui no município de Blumenau, principalmente no que diz respeito à mobilidade. E dizer que são projetos, vereador Alba, que já vêm de longa data, vários outros prefeitos tiveram a oportunidade de implementar algumas delas, e outras vêm sendo implementadas e vão continuar sendo implementadas ao longo do tempo. Me chamou a atenção também, na apresentação, a grande quantidade de vias que já foram projetadas, vereador Alientes, há mais de 50, 60, 70 anos, às vezes até mais, e que hoje tem um custo extremamente elevado para se viabilizarem, porque muitas vezes, está aqui o nosso ex-vereador Brás, muitas vezes o que se gasta com a indenização para a realização, ou para a viabilização dessa obra, é muito mais do que o valor da obra em si. Mas, enfim, são projetos que, com certeza, vão contribuir muito para a mobilidade aqui do nosso município. São 175 milhões que vieram das mais diversas fontes de recursos, inclusive do governo federal, do PAC, que já tem, inclusive, valores destinados a mais tempo para a execução dessas obras. Com a palavra, vereador. Ouço com o maior prazer, em minha parte, vereador Adriano. Com a palavra, em minha parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Marcelo, quero acrescentar na vossa fala, no seu pronunciamento, dizer que é importante todas as obras, pequenas, médias, grandes, aquelas que já aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer, nós temos que estar, a todo momento, trabalhando em prol da nossa cidade, unindo forças, independente de questões partidárias, de toda essa questão, reconhecendo todos os parceiros da nossa cidade, do povo bluminense. Mas quero aqui reforçar a ausência, em todo esse pacote, programa, o que seja, da Ligação Velha Garcia. A Ligação Velha Garcia é um dos importantíssimos projetos com relação à mobilidade urbana do nosso município, e nós temos que trabalhar para realmente fazer esse projeto sair do papel, sair do sonho. Das promessas políticas, inclusive, que não é só dessa gestão, já são das anteriores também, e parece que vai continuar nas próximas, só na promessa, a questão Ligação Velha Garcia. Temos que realmente tirar esse projeto do papel. Muito bem, vereador Adriano, muito importante a sua lembrança, quero aqui incluir também na minha fala, é um projeto, a princípio, a informação que temos, seria um projeto que, para a sua execução, seria maior do que o recurso disponível hoje. Hoje são 175 milhões de reais para obras em toda a cidade, incluindo novos corredores, enfim, novos terminais, e a informação que eu tenho, que a Ligação Velha Garcia, talvez, vereador Yandes, já lhe concedo a parte, possa nos trazer também esse esclarecimento, é algo em torno de 200 milhões de reais. Isso significa, vereador Adriano, vereador Alba, Becker, Silvio Zimmermann, todos, Zeca, enfim, Marcos da Rosa, que, para viabilizar uma obra dessa, somente nós todos, de mãos dadas, cobrando efetivamente dos nossos representantes. Porque aqui são recursos vultuosos, mas algo que realmente precisa ser pensado. Nós precisamos de uma solução para a Ligação Velha Garcia, e esse é, até o momento, o projeto mais viável. Ouço com a parte aí, o vereador Yandes. Com a palavra em a parte, vereador Yandes Mantal. Vereador Lanzarim, gostaria só de esclarecer, em nenhum momento que o prefeito Napoleão Bernardes está de braços cruzados para com esse projeto tão importante para a nossa cidade. Mas dizer que, junto com o senador Dalírio Beber, trouxe 20 milhões que não precisam ser devolvidos para quatro pontes na Vale do Garcia. Quer dizer, se não está acontecendo o trecho que é necessário, com certeza o prefeito também tem essa sensibilidade com esse projeto, mas está viabilizando recursos do governo federal, no sentido que não precisamos nem devolver. Junto com o senador Dalírio Beber, para que também o bairro do Garcia tenha um olhar especial. Obrigado, presidente. Nosso secretário, o vereador Marcelo Lanzarim, lhe concedo mais três minutos para a conclusão do seu pronunciamento. Muito obrigado. Vereador Yandes, Fico muito feliz com a notícia que a V. Exª trouxe aqui, porque esses 20 milhões, a princípio, viabilizam o binário da rua Herman Ruscher com a rua Amazonas, que com certeza vai melhorar significativamente o trânsito naquela região. Então, nós vamos ter aí o Garcia Velha contemplados, e essa é uma obra importante, que também já tinha uma previsão de muitos anos, e agora, graças à emenda e à busca do senador, vai ser viabilizada. E esse é o exemplo, o exemplo que nós temos que dar, juntar as forças aqui, para que a gente possa, em algum momento, dar início a esse projeto. Mas eu queria, ainda falando na questão das obras apresentadas, tocar nesse ponto, até porque é um ponto realmente bastante polêmico, presidente. Foi a tônica das nossas eleições, lá em 2012, mas eu sou obrigado aqui a trazer também e fazer uma menção à ponte nova do centro. Essa ponte, ela tem o objetivo aqui principal de melhorar o fluxo, principalmente, de quem vem da região do Progresso, do Garcia, em direção ao centro da cidade. Eu queria só fazer duas observações com relação a essa questão, vereador Silvio Zimmermann, uma delas, conversei com o vereador Yentes. O projeto, Ari, por favor, o projeto que nós tivemos a possibilidade de conhecer, não sei, aqui talvez fique difícil de visualizar, talvez futuramente nós possamos conseguir uma margem melhor. mas a ponte nova do centro, que vai sair aqui no início da rua Itajaí, próximo à rede feminina de combate ao câncer, vai atravessar o rio Itajaí e nós teremos aí duas pistas, sendo que uma delas será um corredor exclusivo de ônibus que vem do sentido ponta aguda para o Itajaí e a outra, então, levando o fluxo para a ponta aguda. E aí me preocupou a questão de que nós vamos ter aí um projeto onde nós vamos ter que parar no canteiro central para convergir à esquerda e adentrar a ponte para seguir em direção à ponta aguda. Sei, vereador Silvio Zimmermann, compreendi a questão da limitação dos recursos financeiros, não se discute, mas, sinceramente, eu me preocupo por dois aspectos. E aqui, quero de novo enaltecer o trabalho dos técnicos da Secretaria de Obras e de Planejamento que viabilizaram todo esse projeto, mas, em função da limitação dos recursos, nós vamos ter que ter aqui 30 segundinhos só mais para concluir, senhor presidente. Só mais 30 segundinhos para concluir. Mais 30 segundos. Obrigado. Aqui nós vamos ter, em função disso, vereador Silvio Zimmermann, da limitação dos recursos, nós vamos colocar no centro da cidade uma obra extremamente importante e que, no meu ponto de vista, de novo, infelizmente, pela limitação dos recursos, ela vai já surgir de forma, talvez, obsoleta, no sentido que, daqui a alguns poucos anos, nós tenhamos que estudar uma nova forma de circulação ali, em função do projeto que foi apresentado. Além disso, só para concluir, vereador, por favor, Ari, só queria colocar mais duas imagens aqui. Hoje, no mundo inteiro, se trabalha a questão da humanização de grandes obras. E acho que, talvez, aqui também faltou um pouco desse cuidado. Essa aqui é a ponte Estaiada de São Paulo e não muito longe, Ari, na próxima, nós temos aqui a ponte Estaiada de Brusque. Simples, mas um diferencial arquitetônico que eu acho que talvez faltou um pouquinho desse cuidado. De novo, compreendo a limitação dos recursos, vereador Silvio Zimmermann, e isso, infelizmente, assim como eu ouvi lá na Prefeitura, é a realidade de nós, países do terceiro mundo. A limitação de recursos, muitas vezes, nos faz acabar executando obras que carecem, talvez, de um porto mais suntuoso para a solução definitiva dos problemas. Muito obrigado, seria esse na tarde de hoje.